Alô, alô, rapaziada que acompanha o Trabalhão Emerson Brasa na área, Lucinho e Lucas Ortega, e aí? É isso aí, hein? Estamos aqui no condomínio aqui em Cajamar, aqui, pra tirar um som aqui com a rapaziada aí, beleza? Sabadão, né? O couro vai comer, hein? Sabadão gostoso e o couro vai comer daqui a pouco, beleza? É isso aí, rapaziada, tamo junto, ó a vista maravilhosa aí, ó. É isso aí. Beleza pra rapaziada vir aí? Vamos lá, vamos lá. Show de bola, valeu, rapaziada, tamo junto!